Olá amigos, eu sou a Maluga Eteira e hoje estamos aqui para gravar uma música dos monarcas, Sistema Antigo. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo e também me siga lá no Instagram. Um pouco de saudade lá no meu rincão, um gesto de garim do Bragão, chamada de um toque de gordura e um colchimão, porque era mais forte, mas não tá queira. Eira, eira, boi, tempo feliz de muito longe foi. Eira, eira, boi, no velho rosto do meu velho pai, antigamente se encarnava um boi, se convidava toda a vizinhança, era uma festa de violão e gaita, Lá pela seta, soma e salva a dança, e a graujada pela noite agora, fazia o padre a romper na hora. Eira, eira, boi, tempo feliz de muito longe foi. Eira, eira, boi, tempo feliz de muito longe foi. Eira, 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 boi, tempo feliz de muito longe foi. Eira, 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 eira. Um pouco de saudade lá do meu pensão Um chato de carinho praia o chamada Um toque de canciona e um bolso de pão O que era mais coleto pra contar Eita, eita, boi Nem o que eu não me sou Eita, eita, boi No velho anjo, velho pai Quem se criou pelo sistema antigo Era a cidade que me encontrou o mal E quando encontrou um caúcho amigo Ao ar de tudo que lembra o guardado Conta a saudade do concheio triste Lembra o tempo e o cara não assiste Eita, eita, boi Tem que ser feliz enquanto todo foi Eita, eita, boi Tem que ser feliz enquanto todo foi Eita, eita, boi Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau